Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje trago para vocês um lindo vídeo em homenagem à linda Sabiá. Registro esse feito na chácara que fica em Corumbar 4. Na região está fazendo muito calor e os pássaros estão sofrendo muito, por isso resolvi fazer esse bebedouro. Com isso os pássaros e animais estão se refrescando em segurança, convido a todos fazer algo parecido em sua região. Os pássaros e animais vão ficar muito felizes. Se gostou do vídeo, compartilha e se inscreva no canal para não perder as notificações de novos vídeos. Agora aproveita o restante do vídeo com o som ambiente do local. e se inscreva no canal. e se inscreva no canal. e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. いろ Нам đã om similar a todos, GAPA teus. Eリ empreste de bar, GAPA teus. E realոimento, GAPA teus. E torna May ça em primeiro. Às vezes teus. E aquí tá por favor, tHe teus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.